Música 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 E na cabeça, eu sinto o índio, mas tu é só Sou seu inteiro, o seu desejo, e aí você desce E na cabeça, eu sinto o índio, mas tu é só que eu amar Pra te contar, vamos te esforçar Mas ele amareceu E você já esqueceu Mais uma vez você vai